salve salve galera tudo bem com vocês macho geek na área eu tô vindo aqui hoje para falar sobre essa bomba aí que foi divulgada recentemente que é o retorno da rei a Star Wars é isso mesmo é tudo que os fãs queriam né velho é o retorno da Jedi feminista para salvar Star Wars enfim isso é muito engraçado cara nós fizemos uma publicação lá no Instagram em parceria com a page Sinestalgia Nerd como vocês estão vendo aí na tela falando sobre esse assunto eu recomendo que vocês dêem uma conferida e sigam também a page Sinestalgia Nerd que tem um conteúdo bem interessante lá no Instagram beleza eu vou deixar aqui o link deles também o comentário fixado para você conferir e hoje a gente dar uma olhada aqui né cara sobre esse tema eu tenho um recado muito importante para você primeiro falar sobre o nosso sorteio aí desse Mário irado essa miniatura aqui que mede 30 centímetros que você pode levar para casa nós vamos sortear esse maio no dia 20 de abril aqui no canal em uma live às 20 horas e para você participar é muito simples basta você enviar um super chat um live pics no valor de 50 reais e você já vai estar concorrendo o link do nosso live pics você vai encontrar na descrição desse vídeo e também vou deixar um comentário fixado para mais informações confira aí a publicação que tem na aba comunidade falando sobre o sorteio Beleza estão vendo na tela e já os participantes que estão concorrendo a esse Mário irado e nós vamos sortear em homenagem ao lançamento desse novo filme aí do encanador mais famoso do mundo e também eu tenho um recado muito importante para você que quer e você precisa aprender a falar inglês a beway é o curso de idiomas que você precisa para aprender inglês de uma forma eficaz e rápida se você acompanha o canal você sabe o impacto que os Estados Unidos tem no mundo inteiro seja culturalmente ou economicamente eu mesmo posso afirmar que a maior parte do conteúdo que eu consumo hoje na internet em sites canais ou jornais é norte-americano eu tenho certeza que esse idioma hoje é capaz de abrir um leque de possibilidades tanto no campo pessoal quanto no profissional afinal o certificado de um curso de inglês definitivamente agrega em qualquer currículo e pode se tornar o diferencial na hora de disputar aquela vaga tão almejada saber inglês se tornou absolutamente necessário nos dias de hoje é por isso que eu recomendo o curso do professor Jonas Bressan Jonas Bressan já tem mais de 20 anos de experiência no mercado tornando alunos fluentes em inglês em pouco tempo o método beway de Jonas Bressan disponibiliza uma plataforma única que agrega um conteúdo de altíssima qualidade variando entre aulas gravadas conversação exercícios que se adaptam à disponibilidade de cada aluno a fim de otimizar o seu tempo um preço bastante acessível a beway é a melhor opção para você que quer aprender inglês fluente de forma prática e sem enrolação é claro no final você ainda ganha aquele certificado bacana de conclusão de curso então não perca tempo assine agora o curso beway com o professor Jonas Bressan o link para o curso vai estar na descrição desse vídeo corre lá então esse é o curso de inglês da beway do professor Jonas Bressan aproveite aí que o curso tá com 100 reais de desconto então não perca tempo clique no link que tá na descrição desse vídeo aqui e tenha mais informações beleza e é isso voltando aqui a nossa pauta eu não vou ler a publicação toda vou ler aqui só o começo mas recomendo demais que você leia para se aprofundar aí sobre as informações aqui tá escrito o seguinte especial a verdade nua e crua Daisy Ridley voltará em nova trilogia de Star Wars e os fãs estão amando com certeza né a Lucasfilm anunciou uma nova trilogia do universo Star Wars com a volta da atriz mas Daisy Ridley como protagonista a personagem Rei estará de volta em uma dessas três produções mesmo depois do fiasco de Ascensão Skywalker e se vocês forem nos comentários aqui dessa publicação você vai ver aqui os fãs vibrando comemorando gritando de alegria com a volta da Rei Skywalker nossa fala Skywalker dá vontade de rir mas enfim tá aí cara é você não precisa nem vir só nessa publicação você pode ir qualquer publicação aí seja de página de fã em publicação oficial de notícia etc que você vai ver foi reclamando porque assim é só um óbvio né que acontecer a trilogia foi um fracasso e a Disney quer insistir ainda é eu gostei muito da primeira temporada do Mandaloriano era uma série ali que tinha resgatado ali a minha o meu hype mínimo com Star Wars eu curtia muito essa série mas até isso a Disney a Disney conseguiu destruir eu não tenho mais hype nenhum com Star Wars infelizmente é F Star Wars por tudo que a Disney fez aí com a franquia e parece que eu não fui o único porque muitas pessoas droparam aí também da série do Mandaloriano já fiz um vídeo aqui falando sobre isso e aqui essa publicação aqui é do site Guia de Séries aqui tá falando sobre a audiência decepcionante dessa terceira temporada temporada The Mandalorian terceira temporada decepciona com baixa audiência parece que bastante fãs aí estão dropando também de Star Wars definitivamente porque o Mandaloriano é a melhor produção de Star Wars que nós temos hoje em dia e nem isso tá conseguindo salvar Star Wars mas parece que a Rey feminista agora né cara vai salvar enfim só para mostrar para vocês o nível cara da qualidade como caiu aí Star Wars da Disney isso aqui é uma cena patética que eu vi no Twitter do grugo cara já até mostrei mano olha só isso cara botaram aqui até mais lento mas dá para vocês verem olha o nível dos efeitos que estão colocando cara é vergonhoso eles literalmente jogaram um boneco aqui para o alto saca é isso aqui está bem tipo vergonhoso cara é F Star Wars infelizmente galera eu não tenho hype mais nenhum com essa franquia tudo graças a CEO da Lucasfilm né cara que é essa queridinha aqui a Kathleen Kennedy ela que é a mente por trás da Lucasfilm lá na Disney e tudo isso foi divulgado esse retorno da Rey durante se eu não me engano um evento aí da Star Wars Celebration em algum lugar não sei se foi na Europa mas enfim a Kathleen Kennedy estava presente lá claro para anunciar aí essa novidade há anos atrás ela já tirou essa foto aí com uma camisa falando a força é feminina ela e um monte de de mulheres ali né prometendo aí o quanto ela ia lacrar com Star Wars e ela entregou não só com Star Wars mas de todas as propriedades aí da Lucasfilm Indiana Jones agora tá indo pelo mesmo caminho não tô falando já que vai ser um fracasso mas tenho muito pé atrás teve Willow também a série que foi lançado na Disney Plus com certeza também tem o dedo aí ela que supervisiona tudo da Lucasfilm na Disney e ele também já foi um fracasso e foi até cancelada e tem a mesma agendinha pagando pedágio ali e tudo isso graças a gestão da Catherine Kennedy e assim eu tinha esperança de que mandalor eu não fosse rebutar a gente fosse esquecer completamente essas enfim essas cacas aí né cara de das circos e tudo que foi feito aí pela Disney até então mas parece que não é isso que vai acontecer porque o próprio showrunner aí o John Favreau ele confirmou que a série do mandaloriano vai se ligar sim as circos vou mostrar aqui só uma matéria para vocês rapidinho do site Bound to Comics de uma entrevista aqui com o John Favreau não vou ler a matéria tudo só vou pegar aqui o que ele disse a respeito é das circos tá então Favreau confirma que demanda loran se igualará a trilogia 5 da Disney e também afirma que os espectadores influenciam as decisões de continuidade o que é contraditório né então ele foi questionado aqui durante uma entrevista no YouTube e o apresentador perguntou para ele o seguinte você falou sobre a necessidade de ter uma equipe para acompanhar toda essa continuidade que você conseguiu é um desafio também como contador de histórias saber onde este universo esta galáxica de Star Wars está 20 25 anos depois em termos da trilogia de sequências no caso é a trilogia ciclo tá então combinar é demanda loran com a trilogia ciclo e ele respondeu aqui o seguinte abre aspas aqui para o Favreau né sim é um pouco mais perto do que isso agora nós estivemos no ar um pouco é interessante porque você sabe o que veio antes então em nosso período de tempo também ou ficção de universo estendido continuou Favreau existem personagens que foram lentamente introduzidos em Star Wars Rebels como Throne portanto há muitas coisas que estão no cânone como cânone propriamente dito mas acho que há diferentes níveis de coisas em e em seguida ele indicou que eles analisam o que é cânone com base na reação do público nós realmente olhamos para os fãs para ver o que eles abraçam também não é como uma ciência a definitivamente uma conversa que está acontecendo então a conversa é o seguinte que que os fãs amaram amaram a rei skywalker vamos então colocar aí um filme com a rei protagonista e ligar manda saloriando as ciclos e tal então enfim cara é por isso que eu não tenho um hype nenhum com saluores essas pessoas se fazem de idiotas aí para fingirem que não estão entendendo o que tá rolando e eu acho que o desejo aí dos fãs é claro os fãs queriam um reboot ou pelo menos esquecer de tudo que foi feito aí das ciclos mas eles precisam aí ligar tudo a rei né cara a nossa Jedi feminista empoderada enfim mas é claro que essa é apenas a minha opinião agora quero saber a de vocês o que vocês acharam aí dessa notícia que a rei está de volta comenta opinião de vocês que eu prometo que eu vou ler e vou responder e é isso se você gostou desse vídeo não saia antes de deixar aquele like e se inscrever no canal ative o sininho comente a sua opinião isso é muito importante quanto mais você interagir com esse vídeo mais a plataforma ajuda na divulgação nós também estamos em todas as redes sociais Instagram Twitter Twitter Rumble Facebook e mais o link para nossas redes vai estar aqui na descrição esse vídeo é claro que nos dias de hoje é muito importante que você nos acompanhe em várias plataformas para gente tentar burlar a censura e se você quer e puder claro apoiar o apoiar o canal nós temos um live pics o link também vai estar aqui na descrição e junto você pode deixar uma mensagem que eu vou reagir lá no stories do Instagram beleza esse foi o vídeo de hoje muito obrigado pela sua audiência e até o próximo valeu e aí e aí e aí